Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos resolver mais uma questão da prova de 2016, Caderno Branco, Ciências Humanas e suas Tecnologias do Enem. O negócio é o seguinte, aqui nós temos uma questão de Sociologia Clássica. Nós temos três pensadores da Sociologia Clássica lá do século XIX. São eles, Karl Marx, Emil Durkheim e Max Weber. O primeiro e o terceiro já foram abordados em provas do Enem, certo? Karl Marx, creio eu que mais de uma vez, Max Weber na edição de 2015 também foi abordado. Emil Durkheim é uma novidade, ele não tinha caído ainda, ainda não havia entrado. É importante sempre que a gente olhe para esses pensadores em conjunto, sabendo diferenciar seus pensamentos, suas ideias, mas sabendo também que todos eles pertenciam a um mesmo contexto, que era o contexto pós-Revolução Industrial, pós-Revolução Francesa, e idade contemporânea, século XIX, quer dizer, uma nova ordem de coisas, uma nova fase do capitalismo, unificações nacionais tardias, muitos conflitos regionais localizados no continente europeu, enfim, muita coisa acontecendo, aquilo que nós chamamos aí de modo de vida moderno, começando dentro da contemporaneidade alavancado pelo capitalismo industrial. Ou seja, as sociedades passavam nesse momento por muitas transformações e foi preciso criar uma nova ciência. Para que a Sociologia surgiu? Para tentar diagnosticar os problemas daquela época e tentar resolvê-los, evidentemente. A Sociologia surge ali no século XIX para ser uma espécie de medicina do corpo social. E, dentre esses médicos, digamos assim, do corpo social, que mais se destacaram, nós temos o nosso amigo Emílio Durkheim. Quem é Emílio Durkheim? De certa maneira, um discípulo do positivismo de Augusto Conte. De certa maneira, um indivíduo muito ligado àquela ideia de ordem social, coesão social, evitando os conflitos e tal, numa perspectiva bastante oposta àquela perspectiva marxista, né? Lá do socialismo científico ali daquele mesmo século, certo? Então, esses dados que eu trago são muito importantes para a gente fazer uma contextualização e conseguir, portanto, resolver a questão com um pouquinho mais de qualidade. Emílio Durkheim é considerado por muita gente o verdadeiro pai da Sociologia, porque ele escreveu uma obra chamada As Regras do Método Sociológico. O que uma ciência precisa? Toda ciência precisa ter um nome, toda ciência precisa ter um objeto de estudo, o que a ciência vai estudar, o que esta ou aquela ciência estudam, né? Coisa e tal. E toda ciência precisa ter um vocabulário próprio e uma metodologia própria. Então, Emílio Durkheim é o grande desenvolvedor. Embora Augusto Conte tenha criado a palavra Sociologia, tenha a vida toda defendido aquela ideia de que é preciso criar uma ciência específica para entender a sociedade, já que a velha filosofia social já não dava conta do recado naquele momento ali, Durkheim foi aquele indivíduo que preencheu essa nova ciência com conteúdo, como eu falei aí, vocabulário, técnicas de pesquisa, metodologia, né? Um objeto mais definido e etc. Então, é mais ou menos sobre isso que essa questão aqui está se apresentando para nós. Então, vamos ver o que ela está nos pedindo. A Sociologia ainda não ultrapassou a era das construções e das sínteses filosóficas. Em vez de assumir a tarefa de lançar luz sobre uma parcela restrita do campo social, ela prefere buscar as brilhantes generalidades em que todas as questões são levantadas sem que nenhuma seja expressamente tratada. Não é com exames sumários e por meio de intuições rápidas que se pode chegar a descobrir as leis de uma realidade tão complexa. Sobretudo, generalizações, às vezes tão amplas e tão apressadas, não são suscetíveis de nenhum tipo de prova. Então, Durkheim, fica claro, está defendendo uma especificidade maior do olhar da Sociologia naquele momento, né? É uma Sociologia que, nesse momento, é uma ciência ainda bem pouco desenvolvida, ela ainda está engatinhando e Durkheim está tentando fazer com que ela tenha uma feição científica de fato, né? Se debruçando sobre recortes específicos da realidade, correto? O texto expressa o esforço de Emílio Durkheim em construir uma Sociologia com base na letra A, vinculação com a filosofia como saber unificado. Não, né? É muito importante que, nesse momento, se estabeleça uma diferenciação entre filosofia e Sociologia. A filosofia, se nós olharmos desde os tempos de Platão, no mínimo, está aí tratando da sociedade, né? Mas muito mais dizendo utopicamente como a sociedade deveria ser do que propriamente descrevendo de maneira empírica, científica, como a sociedade é. Aqui vai uma diferença muito clara entre ambas, né? Então, não tem a ver com isso. Letra B, reunião de percepções intuitivas para demonstração. O que são percepções intuitivas, né? Como um fenômeno psicológico. É algo que existe lá na filosofia. É um conhecimento intuitivo, de insight, né? Que eu não racionalizo muito. Claro que não. A Sociologia é uma ciência e está buscando o conhecimento empírico com base naquilo que vem dos sentidos, com base nos dados que nós podemos coletar através da observação, técnicas de pesquisa, analisá-los através de métodos e aí formularmos nossas leis, né? De entendimento de como a realidade funciona, tal como toda e qualquer outra ciência faz. Letra C, formulação de hipóteses subjetivas sobre a vida social. Subjetivas? O que é subjetivo? É relativo ao sujeito, é algo mais internalizado, né? A minha visão, o meu ponto de vista, isso é subjetivo. Na verdade, a Sociologia, como toda ciência, procura o contrário. Procura um conhecimento objetivo sobre a realidade, que é algo mais exteriorizado, que é algo mais empírico, né? Com objetividade, ou seja, a partir daquilo que eu estou vendo. E subjetividade incorpora muito daquilo que eu estou sentindo, das minhas percepções, a arte, por exemplo, é uma coisa subjetiva, né? Picasso pintando um quadro, é assim que ele vê a realidade, tal fenômeno está expressando assim, né? Quer dizer, mas a ciência não. A ciência requer, busca e deve necessariamente se pautar por um conhecimento objetivo da realidade, certo? Letra D, adesão aos padrões de investigação típicos das ciências naturais, certo? A letra D está correta, pessoal. Por quê? A ciência do século XIX, ela tem como carro-chefe a biologia. É o século do evolucionismo, é o século de Darwin e tal. Então, a biologia, ou na época as chamadas ciências naturais, né? Assim que se denominavam, era a ciência mestre, né? Carro-chefe mesmo. Quer dizer, todas as demais ciências procuravam modelos, metodologias, etc. Até vocabulário parecido com aquilo que a biologia apresentava. Então, nesse momento, há uma aproximação muito clara, isso está muito bem registrado nas obras de Durkheim e de outros, entre ciências sociais, ciências humanas e ciências naturais, como as ciências naturais sendo precursoras de um modelo científico de entendimento da realidade, entendido? Então, a letra D é a nossa resposta correta. E, para finalizarmos, por que a letra E não pode ser? Incorporação de um conhecimento alimentado pelo engajamento político. A letra E se relacionaria muito mais com uma proposta marxista, né? Digamos assim, de entendimento da realidade. O Emílio Durkheim, como positivista, o herdeiro do positivismo que ele era, está buscando o quê? Uma certa imparcialidade, neutralidade, cuja existência é improvável, impossível, ou no mínimo muito discutível, mas mesmo assim, tem a ver com aquela ideia de objetividade. Eu preciso descrever o mundo como eu estou vendo, não como eu acho que é e nem como eu acho que deveria ser. Correto? Então tá, gente, por enquanto é isso. E voltamos logo mais, daqui a pouco, com mais questões aí para resolver para vocês. Tchau! Para, 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 para! Não fecha a janela! Gostou do vídeo? Não esquece de deixar o like e o teu comentário. Também não esquece de inscrever no canal. E para receber todas as notificações, clica no sininho. É isso aí! Gostou? Acessa lá, aulalivre.net, simulados, aulas ao vivo e muito mais para você. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!